Olá meus amigos, tudo bem? Meu nome é Giovanni Lima e olha só, essa daqui é a Iresine Aureo Reticulata. Ela é parecida com aquela Iresine que você já conhece, eu tenho falado bastante aqui no canal, que é aquela Iresine vermelha, também conhecida como Coração de Maria. Essa daqui, a diferença é que ela é verde, mas também não perde seu encanto comparado a outra. O cuidado é da mesma forma, gosta muito de sol pleno, gosta muito de água e claro, o solo tem que estar bem drenado. E aí, você tem dessa aí na sua casa? Comente aí. Abraço, até mais. E aí